Você precisa de fé, menina fé Acreditar nos seus sonhos Precisa de amor, menina amor Matar seus desejos Você precisa de fé, menina fé Acreditar nos seus sonhos Precisa de amor, menina amor Matar seus desejos Ao amor, conhece o caminho Entre você e os sonhos Só o amor Só o amor Conhece o caminho mais belo Entre você e os seus sonhos Só o amor Querendo um abraço, querendo mais Atrás dos seus desejos Querendo viver, viver em paz E mais um longo beijo de amor Amor que nunca acaba, não Você precisa de fé, menina fé Acreditar nos seus sonhos Precisa de amor, menina amor Matar seus desejos Você precisa de fé, menina fé Acreditar nos seus sonhos Precisa de amor, menina amor Você precisa de fé, menina fé Acreditar nos seus sonhos Precisa de amor, menina amor Você precisa de amor, menina amor Você precisa de amor, menina amor Acreditar nos seus desejos Acreditar nos seus sonhos Precisa de amor, menina amor Matar seus desejos Matar seus desejos Feliz